Amigos e amigas, reta final do Horizonte Sport, mas temos tempo ainda para conversar, tá certo? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Maurílio. Quando você vier a Belo Horizonte, Maurílio, vou te dar uma dica, certo? Quando você for abastecer, vá no Posto Atlântico, Posto Atlântico, ali na Avenida Portugal, 150, tá certo? Você não vai errar, combustível da primeira qualidade, toda a linha completa, ainda tem a loja de conveniência para você lanchar lá. Eu sei que a distância é longe, né, de lá aqui, né, e eu queria ter um filho assim, viu, Maurílio? Rapaz, obrigado pela moral, a audiência maravilhosa que a gente tem aí na Grande Valadares, no interior de Minas. Meu pai, um beijo para você. Um abraço, Maurílio, prazer, viu, prazer receber você como telespectador e esse rapaz aqui que sabe tudo de bola. Mandar um abraço também para o nosso amigo Leonardo Ângelo, tá, tá quietinho em casa, e responder aqui, acabei me esquecendo, viu, Lúcio? Desculpa, lá de garapé, você perguntou pelo Ramon, ele tá se preparando, tá voltando, hein? Tá voltando, tá voltando com tudo, com tudo, ó, o cara tá demais, tá demais. Olha só, vamos ouvir torcedor do Cruzeiro? O pessoal tem comentado coisas importantes, vamos ouvir. Boa noite, Carlos Cruz, Wanderlei, Max, os amigos aí do Horizonte Esporte, quem fala aqui é o Ney Santos, aqui é do Banê. Ô, Carlinhos, eu tenho conversado aí com alguns torcedores do Cruzeiro, e realmente a expectativa não é muito grande não, viu, Carlinhos? O campeonato mineiro, que poderia ser um laboratório aí para que o Cruzeiro acertasse um time mais competitivo para a Série B, realmente não aconteceu, não foi o que a gente viu, né? O time não deu liga, fiz partidas pelo campeonato mineiro aí entre altos e baixos, e a gente sabe que a Série B é uma competição muito difícil. Entendo que o Cruzeiro precisa aí de arrumar um pouco as suas agas laterais, precisa de um camisa 10 para organizar ali as jogadas pelo meio, e também mais um jogador de ataque ali na frente. E a situação do Cruzeiro realmente é preocupante, eu tenho percebido isso, conversando com alguns cruzeirenses, né? É o mesmo que você trocar pneu de carro em movimento, né? Para você querer montar uma equipe competitiva dentro de uma competição, difícil como é a Série B, realmente é preocupante. Um abraço aí a todos. Boa noite a todos, meu nome é Alisson, sou Dubai Fernandias e sou cruzeirense. Sobre a estreia do Cruzeiro aí, contra o Confiança, a gente já vende duas derrotas contra eles, né? Então agora eu estou confiante. Tomara que vai dar certo, que a gente faça aquela estreia ali, ganhando. Um abraço a todos, ótimo programa. Um abraço, Carlinhos, Wanderlei. Boa noite a todos aí. Um abraço. Muito obrigado, Alisson. Prazer sempre você participar conosco, né? Tá aí, o Alisson tá confiante, ao contrário do Ney Santos, que diz aí, que conversou com alguns outros cruzeirenses, né? E há uma expectativa negativa. Ele entende que o campeonato é difícil, que lateral, zagueiro e um camisa 10. Ó, camisa 10, o presidente falou que não vai correr atrás não, viu? Então, vamos com o que tem, né? Como a gente fala aí na várzea, né? Vamos juntar o que a gente tem, vamos lá com força total, porque o Cruzeiro precisa começar bem. O Wanderlei sempre fala isso, hein, Wanderlei? O segredo é começar bem o campeonato de Série B, conseguir pontuar... Pontuar, porque o primeiro turno é que é importante, porque depois só administra, né? Max, agradecer bastante a sua participação, brilhante como sempre. Muito obrigado, meu amigo. Agradecer você que acompanhou a gente. Obrigado demais pelo convite mais uma vez. Eu sou seu fã, né? E um grande abraço também, Wanderlei. Que honra ver o cara. Esse rapaz é político, só pode. Wanderlei, boa noite, meu amigo. Um abraço, Carlinhos. Tudo bom, um abraço, Max. Pessoal de casa, muito obrigado. Mais uma vez, brilhantes participações de vocês. É isso aí. Amanhã estaremos de volta com mais novidades, muitas novidades, hein? E quero agradecer também a nossa equipe aqui. Boa noite a todos e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí